Olá, boa noite. Você lembra o que aconteceu no dia 9 de abril? O Arroio Luiz Raul ficou cor de rosa. Em decorrência disto, a Prefeitura e a Secretaria de Meio Ambiente intensificam a fiscalização do local. Em maio deste ano, uma coloração rosada no Arroio Luiz Raul, localizada nas Nações Unidas, chamou a atenção da Secretaria do Meio Ambiente. Segundo o secretário Biratã Raque, a fiscalização foi intensificada nesses locais. A Secretaria de Meio Ambiente está organizada justamente para fazer um trabalho intensivo de fiscalização dos arroios da nossa cidade. O que nós temos visto nesses últimos dias é que tem havido algumas práticas que são práticas que não são corretas, não são acidentes. Dá a impressão que alguma outra atividade industrial, comercial, ou o que for, estão realizando alguns lançamentos em horários que dificultam a fiscalização. O secretário lembra que a Semã cuida do meio ambiente. Portanto, se um indivíduo for flagrado fazendo alguma ação que polua o arroio, ele poderá ser punido. É uma prática criminosa, é uma prática desrecomendada. A Secretaria está organizada, nós estamos com 5 a 6 carros na rua, nós estamos vigilantes a todos os pontos dos arroios. Se nós encontrarmos uma prática dessa, nós vamos ter que agir. O que a gente pede nesse momento para a comunidade é que nos ajude a não fazer isso, para que não tenhamos o nome de Novo Hamburgo associado ao arroio que muda de cor. Segundo o biólogo Fernando Spilke, a ação realizada pela Prefeitura é importante e ressalta que o monitoramento nos arroios deveria ser mais frequente. Criar, de repente, ou moldar algum sistema de monitoramento ou assessorar esses locais na forma de algum sistema de monitoramento mais fino, com uma sintonia fina mais delicada. Uma das coisas que a gente tem proposto aqui na FEVAL é a criação aqui de um centro de estudos ambientais avançado que tanto faria pesquisa como também fazendo pesquisa em áreas mais avançadas poderia fornecer subsídios para determinar, olha, tal contaminação fecal é de tal origem, tal contaminação química é de tal origem, a gente poder ter mais possibilidade de trabalhar e ajudar mais as prefeituras nesse sentido. E se você quiser denunciar alguma violação da lei ao meio ambiente, entre em contato com a SEMAN. A Secretaria atende de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde ou então entre em contato pelo telefone 3594-9999.